Doutor, o meu filho adolescente está desenvolvendo algum transtorno de depressão durante a pandemia? Eu tô com essa dúvida. Eu vou te explicar depois da vinheta. Passa a vinheta. Olá, eu sou o doutor Romulo, fundador do Instituto Biosa, e a questão da depressão na adolescência, ela precisa ser vista por alguns aspectos que eu vou colocar pra você. O adolescente, ele é como se ele fosse uma mistura entre a criança e o adulto. Esse adulto aqui, ele nem sabe quem é, ele deseja ser. A criança, ele tem mais experiência, ele lida muito bem com a fantasia. O adulto é realidade, o adulto tem que lidar com a realidade. E realidade é uma coisa que precisa ser vivenciada, ele não tá acostumado. O adolescente, ok? Então o que que acontece? Quando ele começa a ter que lidar também com a frustração, de não conseguir estar com os amiguinhos, de não conseguir sair, de não conseguir ir pra balada, de não conseguir jogar futebol, de não conseguir interagir, ele não sabe resolver. Da mesma forma que a criança também não sabe. Mas ele, como ele tem que bancar, vamos dizer assim, o adulto, então ele acaba resistindo, é uma resistência, a assumir aquilo que ele tá vivendo. E o que que ele tá vivendo? Uma tristeza. Dessa forma, ele começa a desenvolver um comportamento alterado. Então o primeiro aspecto que você vai buscar identificar é o comportamento. O que que acontece no comportamento do adolescente? Ele, ou ele vai se tornar um adolescente que vai ter momentos de agressividade. Isso é muito comum acontecer. Ou ele vai ficar isolado. Vai começar a ter uma tendência de isolamento social e familiar. Então ele pega a comida e vai pro quarto. Chega alguém, embora na pandemia isso não tenha acontecido, mas pode ser que aconteça, ele vai se isolar. E hábitos que ele tinha, que ele poderia ainda exercitar na pandemia, ele para. Então os hábitos começam a ser esquecidos. Então se ele tinha o hábito de ler, ele muda. Ele passa a não ler tanto. Se ele tinha o hábito de conversar com as pessoas da família, através do telefone, ele passa a mudar isso. Se ele tinha o hábito de conversar com você, com o seu marido, com a sua esposa, ele diminui isso, ele para praticamente de praticar aquilo que ele estava praticando. Por quê? Porque junto com o comportamento, o ânimo também começa a diminuir. Esse é o segundo aspecto que você vai buscar identificar na relação com o seu filho. O ânimo dele para as coisas que ele gostava de fazer. Então se ele tinha ânimo para estudar, para escutar música, para trabalhar um instrumento musical, para cantar, e isso começa a diminuir, então isso é um sinal muito importante que vai alertar você. É um alerta. E o terceiro fator é o fator do ritmo do dia a dia. O sono, a vigília, como ele está, se ele está dormindo muito, se ele está dormindo pouco. Na adolescência é comum ele dormir muito durante o dia. Por quê? Porque há um processo de crescimento físico, um espichamento físico, os hormônios, e os alteram um pouco. Então você já sabe como é que ele funcionava. Começou a alterar para menos ou para mais, você precisa ligar o alerta. À noite, você, com a pandemia, começou a deixar ele mais livre. E se isso começar a se estender, muitas madrugadas, então você perceber que ele está estendendo, dormindo muito tarde, começando a perder as aulas online, você também precisa identificar como um sinal. É a insônia. Esses aspectos aqui, somados, junto com o seu companheiro, com o seu marido, com o seu esposo, você precisa checar. Ó, realmente nós estamos percebendo isso? Porque às vezes você olha e fica com medo. Alguém que teve depressão na sua família, você às vezes pode ter tido depressão, então você fica com medo, você já identifica alguma mudança, já acha lá o que é uma doença, uma depressão, e nem sempre. Então primeiro estude esses aspectos, converse com o seu companheiro, veja direitinho se a opinião dele ou dela bate com a sua, daí se for o caso, você consulta um médico especialista, para que ele possa, junto com essas observações, dar um parâmetro. Falar, olha, isso é um distúrbio ou não, vamos aguardar, vamos tentar tomar algumas medidas, vamos trazer esse adolescente mais para uma conversa, e então tudo se resolve. Prevenção é a palavra-chave, observação é a palavra-chave, realidade é uma palavra-chave, olhe para a realidade como ela se apresenta para você. Se você está gostando dos nossos conversos, nossas aulas, inscreva-se no nosso canal no YouTube, aperte o sininho para receber os nossos vídeos, todos eles feitos com muito carinho, com muito profissionalismo, para que vocês, e acima de tudo, com muito amor, para que vocês tenham conhecimento, e tragam equilíbrio para a vida de vocês. Ok? Até a próxima nossa conversa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho